Olá, meninas e meninos, como que vocês estão? Como que foi seu domingo? Foi bem? Ai, meu foi bem. Almocei. Almocei mais tarde hoje. Não por falta de... Porque hoje de manhã eu fui levar o remédio da minha mãe, como todas as manhãs eu faço. Levo o remédio dela às sete horas da manhã, aí espero ela tomar café. Se ela não tiver café, eu faço café. Espero ela tomar, aí dou o remédio a ela. Mesma coisa no almoço e na janta. Aí hoje eu cheguei lá, era dez horas da manhã, assim. É, dez horas. Porque eu perguntei à minha mãe assim, Mãe, coloca aí um horário que a senhora queira almoçar para eu trazer um remédio para abrir apetite, né? Porque se deixar, meu filho, não come não. Quer dizer, desde pequenininha que ela não gosta de comer, dessas coisas assim. Ela era magrinha. Não gostava de comer, não. Aí traz isso para ela até hoje, né? Aí eu que tenho que ficar no pé dela. Aí eu fico no pé dela para ela comer. Aí se não tiver, eu faço. Ela já está com oitenta anos, né, gente? E tem que ter paciência, né? Quem tem aí suas mamães, seus papais, né? Já é idoso, né? Tem que ter paciência, né? Porque não está fácil. Cada coisa que a gente vê, né? Maus tratos, essas coisas assim. Tem gente que já não tem mais paciência nem quando está novo, né? Os pais novos. Já quer logo jogar os pais novos no asilo. Já ouvi isso. Já quer jogar no asilo, já. Mas aí eu fiz para ela uma comidinha, domingo. Aí ela falou assim, você quer almoçar? Eu falei, não, não quero almoçar, não. Almoça, menina. De vez em quando eu almoço, né? Eu falei, não, hoje eu não quero, não. Tinha acabado de tomar café também. Assim, tomei café era sete e meia, né? Na hora do almoço que ela estava almoçando era onze e meia. Aí tem um remédinho aqui. O médico passou para abrir o apetite dela. Aí eu levo trinta minutos antes do almoço ou da janta e dou a ela para comer. Aí comeu. Ah, eu vou tirar uma sonequinha. Vai com Deus. Vai tirar uma sonequinha que agora eu vou lá em casa. Aí eu vim aqui em casa e agora eu me sei. Está tudo certo, né? Né, amores? Cada coisa, né? Agora é sério, gente. Cada coisa que acontece com os idosos de hoje em dia, que as pessoas, assim, os filhos, né? Deveriam pensar, assim, mil vezes antes de colocar os idosos num asilo, essas coisas assim, né? Num lar de idosos, né? Melhor dizendo. Mas é isso aí, meus amores. Passei aqui também para dar um beijo, como sempre, meu cabelo preso, né? Porque a gente está sempre trabalhando. Aí aquele cabelo grudando, assim, ai, me dá um nervoso. Uma hora eu vou fazer alguma coisa para deixar ele sempre de um jeito só. Preguiça, tirar uma sonequinha domingo seria bom, hein? Quem aí dorme dia de domingo? Uma sonequinha. Né? Sonequinha gostosa. Mas aí se você tem seu papai, sua mamãe idosa, gente, cuida bem deles, tá bom? Assim eles ficam felizes. Olha só quanto eles cuidaram da gente, né? Noite sem dormir. Preocupação. Né? E tem gente que não tem paciência. Vamos ter paciência. Vamos cuidar dos nossos idosos. Tá bom, meus amores? Passando por aqui para falar isso, conversar um pouquinho com vocês. Tá bom? Eu vou sair à procura dos meus inscritos. Onde estão os meus inscritos? Aí batendo de porta em porta. Vocês viram aí meus inscritos? Inscritos no canal Sandra Monteiro? Viu passar por aí? Hum? Deixa o like. Se inscreva no canal. E ativa o sininho também, que é muito importante para o engajamento do canal. Assim eu fico animada a trazer o conteúdo aqui para vocês. Tá bom? Um beijinho a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.